O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém. E observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas. E foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas. Pois não era o tempo de figos. Então, Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo, dizendo. Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus. Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse, Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, Se alguém disser a esta montanha, Levanta-te e atira-te ao mar, E não duvidar no seu coração, Mas acreditar que isso vai acontecer, Assim acontecerá. Por isso vos digo, Tudo o que pedirdes na oração, Acreditai que já o recebestes, E assim será. Quando estiverdes rezando, Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, Para que vosso Pai que está nos céus, Também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, Contemplando a palavra do Senhor, Procurando encontrar nela, Os ensinamentos que nós tanto precisamos, Para o nosso crescimento espiritual, Eu os convido a observar o início da carta, Perdão, O início da leitura que nós ouvimos hoje, Da carta de São Pedro, Da primeira carta de São Pedro. E diz o seguinte, Vivei com inteligência e vigiai, Dados a oração. Qual o significado dessas palavras para nós? Qual o significado dessa exortação que o apóstolo Pedro nos faz? Vivei com inteligência e vigiai, Dados a oração. Se nós quisermos, Sem forçar em nada, Nós fazemos uma ponte entre Essa exortação de Pedro, Na primeira carta, E o evangelho que nós ouvimos hoje, E que não deixa De nos impressionar Pela maneira como Jesus Se coloca diante daquela árvore, Mesmo não sendo o tempo previsto Para Que ela desse frutos, Mas ela deveria estar preparada, Porque o homem que dela se aproximou Naquele momento, Não era somente homem, Mas é Deus que se fez homem. E a mesma maneira como A figueira deveria ter frutos Para oferecer ao Criador, Nós também somos chamados A produzir frutos sempre, Na vigilância e na oração, Como pessoas inteligentes, E não como pessoas distraídas. Muitas vezes, Nós perdemos ocasiões únicas Para poder progredir Na nossa vida espiritual. E isso é triste, Porque nós só temos uma vida Para poder aproveitar Para crescer, E crescer cada dia E em coisas melhores, Como diz Santo Antônio Maria Zacaria, Que hoje nós recordamos Os 119 anos Da sua canonização. Crescer sempre E em coisas melhores. Isso não é uma coisa Do outro mundo, não. Até mesmo a pessoa mais simples, Que não tem estudo, Que se diz analfabeta, Ela compreende muito bem O que essas palavras Hoje nos transmitem. Nós precisamos crescer E crescer cada vez mais Em coisas melhores. Por quê? Porque nós não estamos À toa aqui no mundo. Nenhum de nós. A vida de cada um de nós É importante. E nós estamos aqui Para produzir frutos. O Evangelho de hoje, Narrado pelo evangelista Marcos, Nos mostra a maneira Como o nosso Senhor Jesus Cristo Se comportou no templo, Indignado, Porque o templo Que deveria ser um lugar De oração Tinha se transformado Em tudo, Menos que um lugar De oração. Mas o povo Que tomava conta do templo Tinha inteligência Para saber Que não deveria ser Daquele jeito. Nós também temos Inteligência Para saber Quando nós agimos Errado E quando nós Agimos certo. É por isso que Nessa sexta-feira, Queridos irmãos e irmãs, Procuremos fazer um esforço Para confrontar a nossa vida Com a palavra de Deus. Cada um Procurando colocar a própria vida Em confronto Com o que o Senhor nos diz. É preciso ter fé. Acreditar em Jesus Nos move A atitudes diferentes. Ele mesmo nos diz que Quando nós Formos pedir Alguma coisa Nós devemos Limpar o nosso coração De toda mágoa De todo ressentimento De todo ódio. Por quê? Porque uma pessoa Que acumula ódio Ressentimento Mágoa No coração Na hora em que ele Vai rezar Ou que ela vai rezar Não tem aquela Força interior Para fazer com que A sua oração Seja uma oração Sincera Uma pessoa Que passa toda a sua vida Cultivando maldade No coração Não consegue rezar Aí depois Nós colocamos Aquelas interrogações Diante de Deus Mas por que Que eu peço E não alcance? Por que será Que eu rezo Tanto E não alcance Os milagres Que eu desejo? A resposta Nosso Senhor Jesus Cristo Nos dá De uma maneira Muito simples Limpa o teu coração Limpa o teu coração De toda maldade De todo ressentimento De toda sede De vingança Por quê? Porque isso não leva a nada Sejamos inteligentes E prontos Como diz o apóstolo Pedro Para que na hora em que O Senhor Se aproximar de nós Nós estejamos já Com os frutos Preparados Para que ele possa colher É muito triste Uma pessoa Que passa toda a sua vida E não produz fruto algum E nós temos a capacidade De produzir tantos frutos Meus irmãos E minhas irmãs A bondade Que a gente faz Para os outros O bem Que a gente faz Para a humanidade O bem Que nós fazemos Para nós mesmos Às vezes A gente se depara Com pessoas Que passam a vida Mal humorada Vocês já Se deram conta? Tem gente Que está sempre De mal com o mundo Por quê? Porque está Está de mal consigo mesmo Está de mal com Deus Nós não temos razão Para vivermos assim Pelo contrário Nós temos que buscar Cada dia A motivação Primeira Para agirmos Diferente É tão bom Quando a gente Chega num lugar Para ser atendido E é bem recebido Mas é tão triste Quando você chega Num lugar E o atendimento É o pior possível Se eu perguntasse aqui Quem gosta De ser bem atendido Todos nós diríamos Eu gosto De ser bem atendido É tão bom Ser bem atendido E eu não digo Só no comércio não Atendido em todo E qualquer lugar Em que nós chegamos Mas se nós gostamos Os outros também gostam As vezes você vai dar Bom dia Para uma pessoa A pessoa responde Numa obrigação Tão grande Que você se arrepende Até de ter dito Bom dia Não é verdade Já aconteceu Você chegar e dizer Bom dia E a pessoa Bom dia Para que isso O que é que você ganha Com essa atitude O que é que isso Acrescenta na tua vida O que é que isso Te faz uma pessoa melhor Essas mudanças Devem acontecer E elas acontecem À medida Em que nós estamos Em oração Porque quem finge rezar Mas não reza É mal humorado Sempre A pessoa que é mal humorado Sempre É porque não reza Porque não tem Espírito de oração O Espírito traz Leveza Alegria Para a nossa alma Agora quem não reza Está sempre mal humorado Tem sempre algo Para reclamar De Deus Do mundo E dos outros E não percebe Que o problema Primeiro É ele próprio Essas atitudes Queridos irmãos e irmãs Devem ser Transformadas Em nossa vida Ninguém merece O nosso mal humor Ninguém merece Nem nós mesmos Aqui e acolá Nós encontramos Pessoas que dizem assim Ah hoje eu estou Que nem eu mesmo Me suporto Vai rezar Dobre o joelho Ao menos meia hora É triste É triste demais É triste demais E se a gente for atrás O mal humorado É aquele que não tem Relação alguma Com Deus Pensa que tem Semelhante Aquela figueira Figueira bonita Bem plantada Raiz profunda Cheia de folha Cheia de folha Mas incapaz De dar frutos Assim são aqueles Que não rezam Nós só conseguiremos Fazer alguma coisa Se realmente Nós formos Dados A oração Como a palavra De Deus Hoje nos diz E como é que Nós somos dados A oração Se nós cultivarmos Da hora que a gente Acorda Até a hora Que a gente vai dormir Um verdadeiro Espírito de oração Santo Antônio Maria Zacaria Fundador Da nossa congregação Diz o seguinte É preciso Elevar a mente A Deus Várias vezes Durante o dia Vocês entendem O que significa isso? Pessoal que está Na rede Vida de televisão Nos acompanhando agora Você entende O que significa isso? Elevar a mente A Deus Várias vezes Durante o dia Significa rezar De maneira Ininterrupta Rezar sempre Alguém diz assim Ah, mas se eu ficar Rezando sempre Eu não faço mais nada Pelo contrário Se você faz Da sua vida Uma oração Você faz muito Porque tudo Que você fizer Você vai fazer Bem feito Mas vai fazer Com vontade Isso é que é bonito Gente Vocês estão entendendo O que eu estou Falando? Dá para entender? Às vezes a gente Olha daqui Dá a impressão De que Tem gente Que não está Entendendo nada É a palavra É a palavra de Deus Não é o padre Que está inventando Não É a palavra de Deus Que nos diz Isso tudo hoje E diz primeiramente Para mim Eu não jogo isso Em cima de vocês Sem pensar que O primeiro Que tem que viver Isso aí Sou eu O primeiro Sou eu Mas todos nós Temos que viver Se a gente Quer se livrar Dessa tristeza Desse mau humor Dessa falta de coragem Para poder enfrentar a vida Nós temos que começar A rezar E rezar sempre Não parar de rezar É essa a lição Que o Senhor nos dá Se nós assim agirmos Na hora que Ele se aproximar De nós Nós teremos A pronta entrega O fruto Que Ele deseja Colher em nós E o fruto Que o Senhor Deseja colher em nós Sabe o que é? É a bondade É o amor As boas obras Tudo aquilo Que a gente faz De bem Para a humanidade E para nós mesmos Então vamos Com muita coragem Que ninguém desanime Diante das dificuldades A gente costuma Falar da situação Que nós vivemos A crise no Brasil Não sei o que Não sei o que mais Aí começa a bater Aquela tristeza Aquela depressão Aquela falta de coragem Sabe por quê? Falta oração Se todo mundo Estivesse rezando A realidade era outra Experimente A partir de hoje Começa a rezar Um pouquinho mais Ao invés de estar Perdendo tempo Falando besteira Ou pensando besteira Reze mais Faça com que a oração Seja a ação Mais frequente Na sua vida E com certeza Nós teremos motivo Para nos alegrarmos Eu fico olhando O exemplo Da bem-aventurada Virgem Maria Que aqui nós invocamos Com o título De Nossa Senhora De Nazaré E Nossa Senhora Daquele pouco Que nós conhecemos Da vida dela Através da Sagrada Escritura Nós podíamos dizer Ela tem Todos os motivos Para viver triste Ela teria Só que nós observamos Em Nossa Senhora O contrário Mesmo diante De todas as situações Difíceis Maria Santíssima Mantém Uma serenidade Que impressiona Não tem desespero Em Maria Nunca teve Nem na hora Do Calvário Quando ela acompanhava Jesus Cristo Vendo toda a maldade Que a humanidade Fazia contra ele Nem naquele momento Maria Demonstra desespero Porque tem Uma serenidade profunda Que nasce Da vida De oração Que ela Consegue manter Constante Maria É o exemplo De oração E por mais Que os inimigos Da igreja Nos critiquem Porque nós falamos Muito de Nossa Senhora Nós falamos Muito dela Porque nela Nós encontramos A força Para agirmos Diferente E nessa semana Que nós Estamos vivendo De agradecimento Pelos 10 anos Que essa Basílica Foi elevada A Santuário Mariano Da Arquidiocese Belém Nós voltamos O nosso olhar Para Nossa Senhora Com muita confiança Lembrando que esse ano O sírio Traz como tema Uma das orações Mais queridas Do povo cristão Salve Rainha Mãe de Misericórdia Que oração Bonita Que oração Profunda Uma oração Que estava caindo Quase no esquecimento Mas que voltou Louvado nosso Senhor Louvado nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que oração Que oração Que oração Que oração Mãe de Misericórdia Mãe de Misericórdia